Outra consulta também foi apreciada pelo Tribunal de Contas nesta terça-feira relacionada a um questionamento feito pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá. O TCE entendeu por unanimidade que não é possível que a agência contrate temporariamente agentes especializados em áreas de fiscalização. Segundo o relator do processo, o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro Como a função de fiscal é considerada primordial nestas entidades o ingresso destes profissionais no serviço público deve ocorrer por meio de concurso.